MÚSICA 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 Quebrou o capô do bacão E o velocímetro tá funcional Do carro O velocímetro tá funcional A primeira pessoa dele tá da hora Ainda não tinha visto A primeira pessoa do Bugatti Mas mano, tá muito bonito Tá perfeitinho Sem bug E é esse tipo de mod que a gente curte, galera Aqueles mods sem bug, sem nada Pra gente tá mostrando pra vocês aí, beleza? E galera, é... Deixa eu arrumar o carro aqui já Vou arrumar o carro já, deixar ele arrumado Deixa eu ver também se ele tem alguma modificação, algum extra, né? Porque a gente trouxe alguns carros aí com extras bem da hora É, esse aqui não tem Mas a gente trouxe uns carros aí há um tempo atrás com uns extras bem da hora Nos carros aí, que deu uma diferença no style dele Vou tá mostrando aqui a BMW 8 agora Pra quem ainda não acompanha a série Vida de Jovem E quem ainda não viu Top Gear com o meu carro, galera, ó Mano, o interior desse carro tá perfeito, mano Perfeito, se liga Tem um painelzinho digital ali, ó O velocímetro dele é funcional O volantezinho aqui Textura HD A parte de trás do carro, ó, também, ó HD, mano, tudo da hora, tudo da hora O painel aqui A parte da frente Ó, o exterior dele também Bonito pra caramba Bonito pra caramba Beleza? E deixa eu já parar aqui mesmo Pra mostrar pra vocês Vou abrir todas as portas dele aqui Pra ver Se eu não me engano Não tem Ele não Não tem como abrir o motor dele, né Que fica na parte de trás Ah, tem como abrir Mas não tem nada aqui, ó O motor dele Cortezinho aqui Só pra gente dar uma olhada Nesse negócio do microfone Mas vamos lá, galera É o seguinte Os dois modos Lembrando até Pôr disponível pra download Então se você assistiu até aqui Não esquece Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Pro YouTube Reconhecer que você quer É... Assistir os vídeos E ele vai te notificar Dos próximos vídeos Beleza? Então Eu e o UTG Já vamos começar aqui De lei Eu vou começar com a minha BMW E o UTG vai com a Bugatti Chiron Beleza? É... Lembrando Já vai tirando as notificações E aí, UTG Eu também já vou tirar As notificações do meu aqui Tirar aqui, calma aí Remover All upgrades Ó a BMW original aí, galera A BMW original Sem nenhuma notificação Vamos aqui na linha, então Vai Pronto Tá na linha, tô na linha Mas eu deixo... Aí, aí Tem que patinar, hein? Oi? Patinar Beleza Então vai, hein, galera Anunjá, hein, UTG Preparado? Preparado Pode ir 1, 2, 3 E já Ó Saiu pau a pau Saiu junto Nossa, será que a BMW vai ganhar Da Chiron, mano? Cê é louco Rapaz Vamos ver, vamos ver Não vou comemorar ainda Porque a Chiron pode desenvolver Ao longo do percurso E parece que ela vai passar Eu não sei E parece que ela vai passar Também acho que ela vai passar, ó Passou É Ela se desenvolve Ao longo do percurso, galera Ela se desenvolve As marchas fortes dela Sim, sim Então A Chiron, ela acaba se desenvolvendo Na troca de marcha Galera Como cês sabem Sempre quando o carro Ele passa de outro Da forma que passou Aqui A gente pode observar Que ela desenvolve Bem Bem aí Nessa Nesse racha, beleza? Vou fazer voltando, galera Só que dessa vez Vou estar adicionando As modificações da Alô Santos Customs aqui na BMW 8 Vou adicionar aqui E o TG vai sem modificações Beleza, TG? Sem Sem modificações Já conta Já conta você Conta você agora Eu, beleza Então, pra gente Vai No já, hein? 1, 2, 3 E já Rapaz, já sai na frente Sai na frente Mas Acho que agora A Bugatti não pega Também acho que não pega Não, tá muito longe Muito distante Ó, galera Como cês podem ver O velocímetro do jogo E do mod Ele é diferente, ó Aqui no jogo Nós estamos a 190 por hora E no mod Estamos a 119 Então por isso Que a gente tem Essa diferença É, mas acabou Que com a modificação Da Alô Santos A Bugatti perdeu Vou Agora, TG Tu adiciona aí As modificações Da Alô Santos Qual que é? A DD Handle A DD All Performance Upgrades Ó, tá Pronto Adicionou? Beleza, então, galera Então é o seguinte Eu e o TG Vamos estar indo Com a modificação Da Alô Santos Customs Pra ver Qual dos dois mod Desenvolve Muitas pessoas Acham que, tipo Ah, se sem a modificação A Bugatti ganhou Com a Alô Santos Não vai fazer muita diferença Sendo que os dois vão estar E não, galera Como cada mod Tá em cima de um carro Diferente E eles são Adol Então O carro A BMW Pode se desenvolver Mais que a Bugatti Estando com a Alô Santos Ou sem a Alô Santos Beleza? Então esse negócio De, ah, só porque Quando sem modificação E com modificação Os dois Vai ter a mesma coisa Não é, galera Porque a modificação de um Pode ser Pode ser diferente Da modificação de outro Beleza? Então vamos lá, TG Vamos lá Agora eu vou contar aqui E vamos ver Qual dos dois vai ganhar Preparado aí? Preparado 1, 2, 3 E já Eita, saiu igual Saiu pau a pau Mas a BMW Tá na frente Tá na frente Ainda tá na frente Eu acho que a Bugatti Vai passar aí, mano Também acho que vai passar Por causa das mágicas Tá dando Ó, ó, ó Vai passar É, realmente Passou, passou Realmente Na hora que ela trocou ali A BMW Nem sei como a marcha tava A BMW 8 Parece que quando ela chega Na quarta Na quarta marcha Ela Já fica um pouco Mais lenta, velho Bom, então galera Vocês sabem que Todo ponto do Top Gear A gente põe uma modificação Vai com o Bugatti? Oi? Vai com o Bugatti agora? Sim, sim Como vocês sabem Toda, toda a parte Do Top Gear A gente põe uma modificação Extrovertida aí, beleza? E o TG Como ele vai com a BMW 8 Agora Ele vai tá adicionando De Power Boost Aí 75, galera 75 Adicionei Então lembrando O TG tá com a modificação De Los Santos Customs E com Power Com 75 Power Boost Pra quem não sabe O que é Power Boost É 75 vezes A velocidade original do carro E eu Com a Bugatti Vou tá indo com 5 de torque E as modificações De Los Santos Customs Então a gente vai tá vendo aí Com qual dessas modificações Aqui os carros vão É Ter uma vantagem Ou não Se eles vão ficar empatados E qual vai perder Então agora o TG Você pode contar, mano Pode contar Que eu já tô preparado aqui Já então Vou baixinar aqui Vai 1, 2, 3 E já Vai Ó Saiu na frente Eita Saiu na frente Nossa senhora Ó Ela parou na terceira marcha Ou na quarta Aqui Como assim Parou na terceira Ou na quarta Não, não, não Nossa Voou O que aconteceu É porque eu tava com 5 de torque O torque Faz com que a marcha Passe mais rápido Tá ligado Não, eu pensei que só eu tinha colocado 75 de Power Boost Você não tinha colocado nada Não, eu coloquei 5 de torque Vai sem nada agora Sem nada Sem nada Sem nada Vamos sem nada É, vai sem nada Você vai sem nada Eu vou com coisa aqui Beleza, beleza Deixa eu tirar aqui o torque Vai Vai Pode contar 1, 2, 3 E já Aí Ah, agora não dá não Não, é Porque com 75 de Power Boost Com certeza O BMW 8 vai voar Vai voar Sem Sem comparações O BMW 8 já ganhou Sumiu De vista Sumiu Tô nem conseguindo ver ela aqui Foi primeira pessoa Nem conseguindo ver ela Então, ó Já viram que com o torque A Bugatti tem uma vantagem da hora Então vamos ver, galera Com o TG com 5 de torque Beleza O TG vai com 5 de torque 75 Power Boost E modificação do Los Santos Enquanto eu vou com 10 10 de torque 10 de torque Vamos ver Que maluquice vai dar agora Que maluquice vai dar agora Ó Vou contar agora Beleza Deixa eu só mudar o tempo No já, hein TG Já é 1, 2, 3 E já Ó Rapaz, saiu junto Nossa senhora Nossa senhora Eita A BMW 8 O BMW 8 voou, moleque Você é louco Tava juntinho Daí você largou Pra ir pra trás Sim, sim Isso foi porque O 75 de Power Boost Ajudou 75 de Power Boost Ajudou Nessa vantagem aí E galera É o seguinte Se vocês gostaram do vídeo Não esquece Deixe o like aí embaixo Compartilhe o vídeo Pros seus amigos E não esquece De passar no canal Do TG Que tá aí na descrição Assim como os demais Participantes da Grande Mercenária Lembrando que os mods Estão disponíveis Pra download Em GTA 5 mods Caso você queira Dar uma brincada Esse daqui É a Bugatti Chiron Beleza Do Maureka E aquela ali É a BMW i8 Que eu uso No vida de jovem E é o seguinte Rapaziada Não esquece Deixe o like aí embaixo Compartilha E se inscreve Ativa o sino Das notificações Pra você receber Os próximos vídeos Do canal Passa no último vídeo Se você ainda não assistiu Valeu Falou É nóis E fui